A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com o espetáculo A Aforista. O texto sem música seria o erro. A obra, do dramaturgo e diretor Marcos Damasceno, traz a cena a uma mulher que, a caminho do enterro de um amigo, revela seus profundos pensamentos. A temporada vai até 5 de março no Centro Cultural Banco do Brasil, das quartas aos sábados, às sete e meia da noite, e domingos, às seis da tarde. A dica agora é a exposição de fotografias Walter Firmo, no Verbo do Silêncio, a Síntese do Grito. A mostra reúne 266 obras produzidas por Firmo desde 1950, do início da carreira até os dias de hoje. As fotos retratam a cultura negra do país, registrando cultos religiosos, festas populares e cenas cotidianas da realidade afro-brasileira. A exposição está aberta ao público no CCBB, de segunda a domingo, com exceção das terças-feiras, das nove da manhã às nove da noite. Outra boa dica para esta semana é o espetáculo Elas Brilham. O musical traz ao palco sete artistas para contar a história de mulheres guerreiras através de diferentes estilos musicais, M2B, Rock, Jazz e a música pop atual. A obra celebra a luta das mulheres com uma pitada bem generosa de guamur e história. Em cartaz até 26 de fevereiro, no Teatro Claro Rio, segundas, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Aos sábados e domingos, o espetáculo começa às cinco horas da tarde. Carnaval chegando e os blocos já estão na rua. Vambora conferir algumas opções para este fim de semana? No sábado, a Folia começa cedo com o Cordão da Bola Preta, que faz a festa a partir das sete da manhã no centro. Às oito é a vez da Banda Amor na Barra da Tijuca. Já o Empolgas 9 se concentra, claro, às nove da manhã na praia de Copacabana. A festa da Banda do Mackenzie é às duas da tarde, na Rua Dias da Cruz, no Meyer, na Zona Norte. No domingo, na Zona Sul, o Bloco Areia faz concentração às sete da manhã, no Posto 12, no Leblon. Às dez da manhã, a festa é com o Cordão do Boitatá, na Praça 15, no centro. Festa também na Zona Oeste, com a Princesinha do Recreio, uma da tarde, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio. A Alegria de Quintino reúne os foliões às duas da tarde, em Quintino, na Zona Norte. E para quem curte os desfiles das escolas de samba, a TV Alerj vai transmitir, pelo segundo ano consecutivo, a série Prata do Carnaval, na Nova Intendente Magalhães. O Carnaval do Povo, na TV do Povo. 32 escolas divididas em dois dias de desfiles. Sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25, a partir das sete da noite. Serão mais de dez horas de transmissão ao vivo. Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. E aí 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 E aí